Meu Deus, o controle está, meu Deus, tudo governar O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, o Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Shalom, Deus presente e sempre está É o M.O., outro igual não há, não há Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se Deus que inclui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se Deus que inclui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor Se Deus que inclui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor A nossa vitória está no nome de Jesus Ela usava muito essa canção na abertura do programa dela Beth Santana, lembrei Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime Ligue Disque Denúncia nº 181 e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura É gratuito, funciona 24 horas, a sua chamada não é identificada E você não precisa se identificar Liberdade A voz da comunidade Apoio Cultural A drogaria João Pinheiro se preocupa com sua saúde e bem-estar Além de ótima localização, o atendimento é rápido e eficaz Drogaria João Pinheiro Medicamentos, tele-entrega e farmácia popular Para atender você que é hipertenso e diabético Drogaria João Pinheiro Sua saúde em boas mãos Rua José Lincar, 308C, 38317875 E Avenida João Pinheiro, 203C, 38314234 Apoio Cultural A Predileta Magazine está em promoção para a nova estação São blusas e jaquetas, sapatos e botas Além de uma diversidade enorme de produtos para você e sua família Venha ser feliz, venha para a Predileta Magazine A Loja do Coração Avenida João Pinheiro, 522, 3831176 Deixa eu mandar um beijo para a minha filhinha aqui, a Paulinha Tem um pescoço querendo pegar a minha filha, não vai pegar não Mandar um beijo para a Paulinha que está me ouvindo Lá no... Faço a memória de onde ela está Não sou adivinha, mas ela está no Diego Batista E a gente está batendo papo pela MSN aqui Então mandar um beijo para a Paulinha, mandar um beijo para a Márcia Enfim, mandar um beijo para todo mundo que está sempre ligadinho na gente E isso é uma família que eu gosto muito E eu sei que... Quem mais está lá com... Deixa eu voltar aqui Que... Aí a Pri, né? A Pri também está lá, a Priscilinha está lá Tem uma data que eu não vejo a Priscila Né? Está aqui em Tabila, né? Então mandar um beijo para a Priscila Que depois que casou, sumiu Nunca mais vi Né? E a Paulinha também, depois que casou, também desapareceu De vez em quando, assim Que eu... Faço no Diego Batista muito rapidamente Eu vejo... Acho que eu vi a Paulinha, ano retrasado Lá no Diego Batista Então mandar um beijo aí para a Priscilinha Linda, minha fofinha, minha cheirosinha, minha lindinha E também para a Paulinha, tá bom? E para a Inhaca da mãe dela Chamada Márcio Giovanna Gonçalves da Cunha Né? Trem Tá dado o recado aí, tá legal? Agora são 3h26 Lembrando que às 4h da tarde Nós iremos ter o bloco Palavra de Fé Continuamos com o nosso apoio cultural Apoio Cultural A Rádio Liberdade FM tem o apoio cultural do depósito Boa Esperança Acabamentos, lajes, blocos e materiais para construção é no Boa Esperança Vai construir ou reformar? Dá o depósito Boa Esperança E tenha certeza de qualidade e atendimento Rua Bento 15, número 391 Boa Esperança 38399070 Apoio Cultural O curso que você quer com a qualidade que você procura Administração, Educação Física e Pedagogia Vestibular Simplificado Unipac Itabira 2011 Segundo semestre Inscrições abertas Prova Itabira e Barão de Cocais no dia 3 de julho Não perca esta oportunidade Informações Rua Francisco Osório de Menezes 520 Campestre 30674000 Inscrições pelo site www.unipac.br Vestibular Unipac O curso que você quer com a qualidade que você procura Participe da Parada Unipac Na Avenida João Pinheiro Em frente ao Mercado Municipal Nos dias 11 e 18 de junho E faça sua inscrição Se é para comemorar Que seja com arte Neste ano Comemoramos o centenário de José Assumpção E por meio do projeto Câmara Cultura Com a exposição Da Inchada ao Pincel A Câmara de Itabira Traz para você toda a sensibilidade deste homem Que de forma tão fascinante Retratou a tradição mineira com tinta e pincel José Assumpção 100 anos As obras estarão expostas no hall da Câmara Até o dia 30 de junho Prestigie Câmara de Itabira Aqui o povo tem voz e vez A Vale comunica que amanhã O trânsito na entrada de Itabira Ficará lento e com alguns pontos de interdição Devido a chegada de equipamentos de grande porte Para a nova usina de Conceição A chegada dos equipamentos Poderá acontecer de 8 às 11 horas Ou de 13 às 16 horas Toda a operação está sendo conduzida De forma a minimizar os impactos E a garantir a segurança da comunidade A ação está sendo acompanhada Pela Prefeitura Municipal Polícia Rodoviária Estadual Polícia Militar E Departamento de Estradas de Rodagens DER Contamos com a sua compreensão Para informações, ligue 3839-2142 Viva Soares Correrei para a Tua Cruz É a próxima canção que nós iremos ouvir daqui a pouquinho Quando você finge que não vê Fica mais difícil combater o crime Ligue Disque Denúncia nº 181 E ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura É gratuito, funciona 24 horas A sua chamada não é identificada E você não precisa se identificar Liberdade A voz da comunidade Um abraço muito especial para você que está ouvindo a gente aí Tá bom? Independente de onde quer que você esteja Tenha certeza absoluta Que esse programa é um programa feito inteiramente Para poder agradar a você Como tudo é feito aqui na Rádio Liberdade Então um abraço especial para você do Gabiroba Para você do Nova Vista Do Bela Vista Para você do Sem Terra que está ouvindo a gente Enfim Seja onde quer que você esteja Uma boa tarde muito especial para você E que Deus possa estar abençoando a sua vida Enchendo o seu coração de muita graça De muita glória E que tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo Muito legal Possa realmente estar aí Aguardecer para você Tá legal? Dia 18 tem, hein? Venham O maior evento cristão da região Dia 18 de junho no Parque de Exposições de Itabira Diante do trono Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Aguarde Eu já perdi a conta de quantas vezes apanhei do meu marido Um dia eu estava dormindo E meu marido me deu um tiro na barriga Eu me fingi de morta para não morrer de verdade E ele disse para todo mundo que tinha sido um assalto Eu fiquei paraplégica Mas pelo menos estou viva Para contar o que aconteceu Essa é a história de Maria da Penha de Fortaleza Mas é minha também Eu sou Paulo Goulart e assumo esta luta Campanha 16 dias de ativismo Pelo fim da violência contra as mulheres Escate Serralheria Compromisso, qualidade e garantia Escate, certeza do serviço bem feito A programação da Rádio Liberdade FM Tem o apoio cultural da Escate Serralheria Rua Tenente Antônio Camilo 187 Alto Pereira 3831 8999 Apoio cultural Itatec Contabilidade A assessoria completa você e sua empresa Travessa da Saúde 44 Centro 3831 3975 Essa viagem pode acabar mal A droga age no cérebro Modifica a maneira de pensar, sentir, agir E leva a dependência Com o tempo, você não consegue controlar Para o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião A droga afasta você dos verdadeiros amigos Consome a sua saúde e a sua energia Fique esperto Diga não Uma campanha da Polícia Federal e da Liberdade A voz da comunidade O trabalho voluntário junta aprendizagem com solidariedade E transforma crianças e jovens em pessoas melhores E pessoas melhores ajudam a formar uma sociedade melhor Que ajuda a formar um mundo melhor Para isso, existe o selo Escola Solidária Para reconhecer escolas que incentivam o trabalho voluntário entre seus alunos Inscreva sua escola em www.façaparte.org.br Aproveite, são os últimos dias de inscrição Em 6 de dezembro de 1989 Um homem entrou em uma das salas de aula da Universidade de Montreal, no Canadá Pediu que os rapazes se retirassem E matou 14 mulheres contidos a queimar roupa Chocados com o episódio Homens do mundo todo Criaram a campanha do Laço Branco Comprometendo-se a jamais cometer um ato de violência contra as mulheres Eu sou Glória Nunes e assumi essa luta Comprometa-se você também Violência contra as mulheres é um problema meu, seu e de todas as pessoas Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Estamos apresentando Tony Moraes e você Um programa de fé Muito bem, então 3h34, vamos voltar para a nossa Central de Jornalismo Central de Jornalismo Mais uma vez, boa tarde para você Tony, boa tarde a você que acompanha a nossa programação 15h34min agora A discussão em torno da possibilidade de proibição do uso de inibidores de apetite Como tratamento para a obesidade pode estar perto do fim Embora aparentemente as partes envolvidas tenham decretado uma trégua ontem O debate promete-se acirrar novamente Na próxima terça-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Promoverá um painel técnico no qual pretende dirimir uma série de dúvidas a respeito desses remédios O evento deve ser determinante na decisão da agência de suspender ou não os registros da Sibutramina A polêmica surgida em fevereiro, quando a Anvisa emitiu uma nota técnica sugerindo o fim da comercialização desses produtos Chegou agora ao Congresso Nacional Minas Gerais e outros sete estados saem na frente na campanha nacional de vacinação contra o sarampo Prevista para começar em todo o país em agosto A imunização das crianças de 1 a 7 anos será feita no dia 18 de junho De 18 de junho, perdão A 22 de julho De 18 de junho a 22 de julho Por decisão do Ministério da Saúde também anteciparam a campanha Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul